Uma pessoa morreu e pelo menos 24 ficaram feridas após a passagem de um ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul. Quase 600 moradores tiveram que sair de casa. A ventania recorde foi registrada em Rio Grande, no sul do estado. As rajadas de vento chegaram a 145 km por hora. Ondas agitavam as ruas alagadas. Um homem morreu após ter a casa destruída pela queda de uma árvore. Postes tombaram. Em todo o estado, mais de um milhão e meio de pessoas ficaram sem luz. No litoral norte, mais estragos. A parede de vidro desse prédio, em Capão da Canoa, veio abaixo. Este ginásio, em Osório, teve o teto destruído. Casas ficaram destelhadas. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, o muro dessa casa desmoronou sobre um carro. Na região central gaúcha, moradores de Veracruz, que já tinham enfrentado o granizo na quarta-feira, tiveram de encarar o vendaval. Muitos viram voar as lonas que cobriam os telhados esburacados. Outros perderam o que restou das telhas. Encheu de água, os móveis estão tudo erguidos, em cima das camas. O que nós pudemos erguer, a gente foi erguendo. Foi muito desesperador. Márcia, o marido e o filho de três anos, agora dormem no ginásio da cidade. Não tem nada dentro de casa. Eu tenho só a roupa do corpo mesmo. No noroeste gaúcho, o vendaval trouxe destruição ainda na quarta-feira. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas no município de Sede Nova. Ali perto, em Nova Candelária, a copa das árvores foi arrancada pelo vento. Galpões viraram escombros. Uma moradora relatou pelo celular o desespero após ver a granja destruída. Anda tudo no chão, gente. Meteorologistas avaliam que a região pode ter sido atingida por um tornado. Aqui em São Sebastião do Caí, o rio já transbordou. E o transporte em alguns bairros só é possível com barcos. Pelo menos nove bacias estão em situação de alerta no Rio Grande do Sul. A água invadiu dezenas de casas. 60 famílias foram acomodadas em abrigos da prefeitura. Dona Sílvia perdeu tudo na enchente de junho. Desta vez, conseguiu levar o pouco que recuperou para o ginásio municipal. Aí tu compra as coisas com sacrifício, mas de repente, de uma hora para a outra, tu perdeu tudo? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí